A partir de 4 de julho, sua assinatura para você que utiliza duas telas, faz download em dois aparelhos, passará de R$39,90 para R$44,90. Eu sei que muitas pessoas detestaram saber isso e muitas pessoas estão procurando para encerrar a conta na Netflix. Sendo que, se você for utilizar o mais barato, que é R$20,90, você terá que assistir anúncios, pois não tem aquele plano de uma tela, de um download que era mais barato. Não tem mais. Então, como que eu faço aqui para cancelar? Nós vamos acessar aqui os três tracinhos e aqui nós vamos clicar para a próxima fotinha em conta. Lembrando que no aplicativo não é possível você fazer isso aqui, somente no navegador. Então, você faz o que? Acessa o Chrome e digita a Netflix nele. Somente isso faz o teu acesso com o seu e-mail e com a sua senha. Aqui aparece o gerenciar assinatura, que eu vou deixar também no card e na descrição do vídeo e fixado no comentário para você aprender aqui a como gerenciar a sua assinatura. Ou seja, mudar do plano de R$39,90, R$44,90 para o plano mínimo de R$20,90, caso você não queira cancelar. Então, aqui aparece também alterar o plano, que você pode fazer a alteração desse plano. Então, você clicando em gerenciar assinatura, ele já vai aqui para assinatura. E se você clicar em alterar o plano, ele vai diretamente para você fazer a alteração desse plano. O que nos interessa aqui é assinatura, logo ali acima, ou você pode clicar logo aqui abaixo também, gerenciar assinatura. Eu quero cancelar, nós vamos logo aqui abaixo. Cancelar assinatura, basta você clicar aqui em cancelar assinatura. E aqui aparece o seguinte, cancele ou altere a sua assinatura. Ó, qualquer que seja a sua escolha, entrará em vigor em 3 de julho. Até lá você pode continuar assistindo. Aí aqui aparece, quero cancelar, você vai encerrar a sua assinatura. Ou seja, você tem ainda esse mês, no outro mês acabou. Aqui te dá uma outra opção também, em pausar por um mês. Em vez de cancelar, você vai dar descanso para o seu bolso por um mês. E depois disso, você poderá novamente acessar os filmes e assistir novamente. Ou seja, aquele um mês que você deu pausa, você não vai pagar, né meu querido? Aqui ó, aparece mudar para o plano com anúncios. Foi o plano que eu falei para você. E se você não quiser mudar para esse plano, você tem que cancelar. Só que isso aqui é um plano com anúncios. Eu creio que eles deveriam ter colocado aquele plano que tinha de R$29,99, que era um plano com uma tela, que agora é um download de aparelho. E aí você paga um pouco mais barato, certo? E aqui tem, ó, comparar todos os planos. Se você clicar aqui, ele vai mostrar todos os planos que tem, ó. Só tem esse de R$59,90, de R$39,90 e de R$20 e pouco. O que vai ser todos os planos alterados, tá? Então aí você decide, não, eu quero cancelar. Aí você vai clicar aqui, ó, em quero cancelar. Depois que você clicar em quero cancelar, você vai ter direito ainda a um mês. Eu paguei agora, então eu tenho um mês ainda. Depois, quando chegar no dia 4 de julho, a partir daí eu não tenho mais a Netflix. Se tem alguma dúvida, é só deixar logo abaixo do seu comentário, compartilha e se inscreva para você não perder tutoriais que vão aí salvar o seu dia.